Uma questão de interpretação Havia certa vez, em certo reino, um mosteiro habitado por monges, jovens e idosos que passavam um dia em preces, contemplações e estudos. Um dia, um novo rei subiu ao trono e quis conhecer melhor seus domínios. Ao passar pelo mosteiro, ficou maravilhado com os jardins e a paisagem do lugar. Imediatamente, cobiçou o mosteiro para si. Já pensando em transformá-lo em residência de veraneio. No entanto, não podia expulsar assim sumariamente os religiosos. Isso o indisporia com seus súditos e ministros. Resolveu, então, conseguir o que queria de modo mais sutil. Proclamou que desconfiava de que aqueles monges não tivessem ali a austeridade e a vida dura necessárias para ampliar seus conhecimentos. Assim, seria melhor saírem de lá e mendigarem pelas aldeias. Para comprovar que os monges eram ignorantes, promoveria um debate. Os monges poderiam escolher um dentre eles para debater com o sumo sacerdote da corte. Se o sacerdote ganhasse o debate, ficariam comprovadas as desconfianças do rei e os monges seriam expulsos. Mas, se por ventura o sacerdote viesse reconhecer sua derrota, então, os monges ganhariam o direito de habitar o monastério para sempre. Os monges tremeram ao saber a resolução do rei. O sumo sacerdote era famoso por seus conhecimentos, sendo especialista em filosofia, teologia e as outras ciências da época. Convocaram uma reunião e tentaram decidir quem seria o debatedor. Porém, nenhum dos monges se propunha a tão difícil tarefa. A reunião estava num momento de impasse, quando o jardineiro do convento, um homem muito simples, apresentou-se como voluntário. Houve um murmúrio de desaprovação, mas o monge superior foi prático. Não temos voluntário algum. Isso quer dizer que, se não há outra saída, esta é a única saída. E no dia marcado para o debate, o jardineiro, acompanhado por alguns monges, apresentou-se no palácio, onde já o esperavam. O rei, o sacerdote e todos os homens doutos e poderosos da corte. Teve início o debate. O sacerdote prometera a si mesmo que derrotaria o adversário sem nem sequer pronunciar uma palavra. Depois de olhá-lo com desprezo, apontou o dedo para cima. O jardineiro, sem se perturbar, apontou o dedo para o chão. O sacerdote parecia ficar desconcertado. Mostrou-lhe, então, um dedo diante do seu nariz. O jardineiro não teve dúvidas. Mostrou-lhe os cinco dedos com a mão toda aberta. O sacerdote titubeou. Com uma expressão de raiva e desespero, tirou do bolso uma laranja. O jardineiro, muito tranquilo, tirou do bolso um pãozinho. O sacerdote empalideceu e pediu ao rei que encerrasse o debate. Ele reconheceu a derrota e declarava que nunca encontraram um oponente tão sábio. O rei foi obrigado a cumprir sua palavra e assinou o compromisso de que os monges conservariam o monastério para sempre. Assim que os vencedores deixaram o palácio, todos se reuniram com o sacerdote querendo que ele explicasse o que, afinal, tinha sido discutido. Quando eu apontei o dedo para cima, eu quis declarar que só a sabedoria dos céus é o que conta nesse mundo. Mas ele, apontando para a terra, rebateu, dizendo que, embora não possamos deixar de considerar as coisas dos céus, somos homens e vivemos na terra. Então, mostrando-lhe um único dedo, eu argumentei que somos frágeis, pois estamos sozinhos. E ele, sabiamente, me fez pensar que não, que estamos cercados por outros homens, nossos irmãos. Finalmente, ao mostrar a laranja, eu rebati suas ideias, lembrando que a natureza é mais forte do que o homem, pois sabe criar coisas que ele jamais criaria. Foi aí que ele me deu o golpe de misericórdia. Ao mostrar-me o pão, lembrou-me de que o homem é capaz de conhecer e modificar a natureza, criando obras que, sozinha, ela não pode fazer. Todos ficaram estupefatos com a sabedoria revelada pelos monges. Enquanto isso, no monastério, os monges se reuniam ao redor do jardineiro que explicava. Foi muito simples. Quando ele apontou para cima, mostrando que ia chover, mostrei-lhe o chão, dizendo que seria muito bom, pois a terra necessita de chuva. Depois ele me pareceu aborrecido. Me mostrou um calo no seu dedo. Querendo ser gentil, mostrei-lhe minha mão toda, para que ele visse que isso não tem importância. Eu tenho calos em todos os dedos. E quando ele tirou a laranja do bolso, pensei que fosse a hora do lanche e peguei meu pão. E assim terminou a história do debate entre o sacerdote e o jardineiro. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Música 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 Música